Oi gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo e hoje eu estou ensinando para vocês um laço para você estar usando a sua decoração de Natal super fácil, já deixei uma parte aqui do laço adiantado, aqui eu cortei um pedaço de EVA com 10 por 8, aí eu fiz assim, eu dobrei assim e aqui eu marquei um centímetro, aqui em cima, fiz um risco, marcando um centímetro aqui e aqui eu marquei um centímetro também, tem 8, você marca um centímetro e risca tá? E agora nós vamos estar cortando. Gente, esse lacinho fica maravilhoso, ó, você corta as partezinhas assim, ó, vai cortando até aquela risquinha lá de cima, tá? Que você marcou, tá? que é de um centímetro. Prontinho, ficou assim, tá? Agora você vai fazer isso, ó, você vai pegar de duas em duas e vai estar colando. Eu venho com a minha colinha quente, passo um pouco de cola aqui, um pouco, né? Calma esquiva, tudo bem. E faz isso, ó. Tá? Você vai fazer de duas em duas. Faz isso, vem aqui, faço aqui, faço isso. Ó, aí eu vou fazer isso em todas essas partezinhas aqui e do outro lado também, tá? Aí ficou assim, ó, tá vendo? Juntei as pontinhas e agora nós vamos fazer isso, ó. Passar por aqui e vai unir tudo assim, ó. Segura pra grudar, tá? Tá ficando quente. Gente, vamos fazer isso. Você segura bem pra segurar aqui pra não soltar, tá? Aí faz do outro lado também. Vocês vão ver o resultado, gente. Você pode tá fazendo da cor que você preferir, você pode fazer maior. Dá pra fazer pequenininho. Vai ficar lindo pra efeitar a sua árvore de Natal. A decoração de Natal vai ficar maravilhosa, gente. Ó. Segura bem, tá soltando. Eu falo, EVA com grita, você tem que tacar cola e segurar, senão solta bem. Não adianta querer fazer com praça, porque ele solta, se você não segurar bem. Ó, tá? Ficou assim. Ficou assim, ó. Deixa eu limpar aqui pra ficar tudo sujo. Agora eu vou passar cola aqui em cima das pontas, tanto faz, e eu vou fazer isso, ó. Vou unir aqui, ó. Aí ficou assim, gente. É engraçado que fica. Agora é só vim aqui. Passa o colinho aqui, ó. E vou tá unindo meu lacinho. Gente, olha isso. Aqui, gente, eu cortei uma tirinha com 7 centímetros por um, tá? Eu vou tá passando aqui em volta. Isso, vem assim. Aperta bem também pra segurar, tá, gente? Ó. Como é que tá ficando meu lacinho. Ficar um pouquinho de cola assim, depois você tira pra não ficar sujinho, tá? Olha isso. Aqui eu cortei um pedacinho com 5 por 2. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar aqui. Eu vou dobrar. Vou pegar essa tirinha aqui, ó. Aqui eu cortei uma tirinha fininha, tá? Eu cortei com... Acho que tem mais ou menos 14 centímetros aqui. Também o tamanho aqui você vê, né? Se você quer só de bolinha maior, se quer menor. Eu acho que o 14 tá bom, então eu cortei com 14. E aí vamos embora aqui. Só vim enrolando assim, ó. E vou colocar ali em cima do meu lacinho, tá, gente? Pra eu poder tá usando como efeito para minha árvore de Natal. Gente, olha aí que coisinha mais linda, gente. Esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.